Vejo o cinto com os olhos rendidos, tentando enxergar a mãe Nada pode mudar minha sorte, muito menos mudar o que sou Não posso mentir, eu sei dos receios, gesto os meus medos Eu faço tudo acontecer, tudo acontecer Eu não prometo, mas eu desejo, nem mais sentir a paz Não sei se é cedo, mas do meu tempo, esse sonho é tão forte Eu só peço que o sonho espera O tempo é um segredo, não viva com medo Siga em frente, sem olhar pra trás O tempo é perfeito, não tem outro jeito E a vida te mostra o lugar Vejo o cinto um pouco perdido, mas sei que preciso esperar É lento e escuro, sozinho em apuros E a noite me acalma outra vez Dizendo pra mim, acredito em seus olhos Aceite a demora pra ver O dia amanhecer O dia amanhecer Eu não prometo, mas eu desejo Viver em paz, sentir a paz O seu se acendo, mas no meu peito Esse sonho tão forte, só peço que sabe esperar De tempo ao segredo, viva com medo Se me quente sem olhar pra trás O tempo é perfeito, tem outro jeito E a vida te mostra o lugar O tempo é o segredo, viva com medo Se me quente sem olhar pra trás O tempo é perfeito, tem outro jeito não E a vida te mostra o lugar O tempo é perfeito, tem outro jeito não Muito obrigado! Aplausos